Olá, aqui quem fala é Edson Evaristo, socializando com você, e hoje vamos falar sobre a importância de psicólogos nas escolas. Faça urgente a presença de psicólogos nas escolas brasileiras. A gente sabe, né, todo brasileiro comenta, todo brasileiro sabe que o nosso sistema educacional é um sistema educacional que ainda tem muito que melhorar. A gente conseguiu avançar muito nas duas últimas décadas, nas três últimas décadas, conseguimos avançar bastante em quantidade de vagas nas escolas públicas, mas mesmo assim ainda faltam vagas, precisamos melhorar a questão quantitativa da educação pública no Brasil e precisamos também melhorar muito a questão qualitativa, a qualidade do ensino ofertado para as nossas crianças, pelos nossos jovens. Então, o Brasil é um país que tem um grande potencial, tem uma estrutura educacional muito boa, mas é uma estrutura que ainda precisa melhorar muito, melhorar muito. As pessoas que vivem nos estados do sul, sudeste, sentem menos essa falta de escola do que em outras regiões do Brasil, como Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, a gente precisa avançar muito ainda nessa questão da educação. E um país só evolui com educação, um país só evolui com cultura, com conhecimento, onde os seus cidadãos estão ali empenhados em obter conhecimento, em refortalecer os seus recursos intelectuais. E o Brasil está muito longe disso ainda. A gente tem uma história que a nossa história colonial, a nossa história depois do Brasil imperial, a gente tem aí uma cultura de que a educação era voltada para os ricos, era voltada para a elite. Então, assim, eram os filhos dos ricos que iam estudar, muitas vezes estudar na Europa, estudar fora do país, enquanto os outros ficavam sem educação nenhuma. Com o tempo isso foi mudando, com o tempo isso foi mudando, mas ainda essa cultura de que a educação é algo que não é essencial, ainda está muito presente na educação brasileira. Eu lembro quando eu era garoto, assim, eu vejo lá nos anos 80 ainda, anos 80, começo dos anos 90, olha só, uns 40 anos atrás, não é tanto tempo assim. Eu lembro que tinha muita gente que se orgulhava que se orgulhava que o filho deixou a escola para trabalhar, para ajudar a família em casa, geralmente famílias mais pobres. Então, assim, essa história, a história do Brasil, esses resquícios da nossa cultura permanecem, infelizmente, permanecem até os dias de hoje. Infelizmente, permanecem até os dias de hoje, onde muitas pessoas veem educação em segundo plano. Educação como algo assim, ah, estuda porque é obrigada, porque é lei, né? Mas tem muitas pessoas ainda adultos que veem, que veem assim, não, o trabalho é mais importante. Como se uma pessoa sem estudo conseguisse exercer um trabalho de uma forma mais efetiva. Ela consegue, sim, exercer trabalhos mais simples, mas um trabalho que exige conhecimentos técnicos ou conhecimentos mais específicos, essa pessoa não vai conseguir sem um preparo educacional, sem uma formação específica. Isso é uma formação profissional. E sim, aí, falando também da educação fundamental, que prepara o sujeito aí para a vida, prepara o sujeito aí para lidar com o mundo que o cerca. Então, a educação é de suma importância. A gente vê os países que começaram a investir pesado em educação, como China, como Coreia do Sul, lá nos anos de 1960, né? É... Enfim, países que investiram muito em educação, hoje, estão numa situação socioeconômica muito melhor. Enquanto isso, o Brasil, lá nos anos 60, caía no obscurantismo da ditadura militar. Uma ditadura composta por traidores do país, que tinham... É de direita, claro, né? E como sendo de direita, logo, queriam submeter o país aos interesses estrangeiros, né? E não... Não pensar ali num desenvolvimento nacional próprio, né? E sim, submeter aí as vontades políticas dos Estados Unidos, né? Militares traidores. E, como toda... Como essa... É típico da direita brasileira, agir contra o país, hoje a gente vê a mesma coisa que aconteceu em 1960, né? Nos anos 60, nos anos 70, que foi transformar a educação inimigos da sociedade, né? Um discurso contra professores, um discurso contra a educação, que a educação afasta as pessoas de Deus, que professores são doutrinadores. Hoje a gente vê esse mesmo discurso dos mesmo tipos de traidor do país, né? Da direita aí, do bolsonarismo, a gente vê muito isso, chamando professores de doutrinadores, sendo que eles querem doutrinar as pessoas, né? Eles não querem... O que eles chamam de doutrinação, na verdade, é uma liberdade de pensamento, coisa que eles não admitem, coisa que a direita não admite. A direita quer, na verdade, uma doutrinação ao seu modo, né? Doutrinar as pessoas, principalmente no sentido de idiotizar as pessoas, transformar as pessoas obedientes, as pessoas irracionais, preparadas apenas para exercer trabalho, né? Para trabalhar, né? E só. Não pessoas, não seres pensantes, seres racionais. Então, o Brasil, nos anos 60, caiu nesse obscurantismo da ditadura militar, que atrasou o desenvolvimento do Brasil, acho que uns 50 anos, atrasou muito o desenvolvimento do Brasil. Construíram, sim, algumas obras de infraestrutura no Brasil, mas socialmente, educacionalmente, enfim, diversos aspectos em organização social, o Brasil retrocedeu, assim, uns 50 anos, atrasou o desenvolvimento do país uns 50 anos. E a educação não foi diferente. O Brasil caiu nesse obscurantismo. Até hoje, o Brasil possui problemas que a China, que a Coreia do Sul, por exemplo, conseguiu resolver. Eles conseguiram resolver de uma certa forma, claro, né? De uma certa forma, eles conseguiram avançar muito mais, né? A gente vê hoje a China já é a principal potência do mundo. Eles ainda resistem a subir, mas a China é a maior potência do mundo atualmente, superou os Estados Unidos. Os Estados Unidos é a segunda maior potência do mundo, tem muita gente já falando isso, mas eles ainda não admitem, né? Não admitem que os Estados Unidos foram superados. Mas já foi, né? E... Então, assim, né? Voltando para a educação no Brasil. A educação no Brasil tem ainda muito o que melhorar, muito o que avançar, e a gente só vai conseguir isso quando a sociedade vê a educação como um fator de transformação. Aqui no Brasil, muita gente ainda vê religião como fator de transformação, vê o trabalho como uma questão de transformação. O trabalho, um jovem ganhando um salário mínimo, é uma coisa. Um pai de família ganhando um salário mínimo é outra coisa. Se a gente não tiver um sistema educacional eficiente, não tiver... Se essa pessoa, se as pessoas não valorizarem a educação, esse sujeito que começa lá com 18 anos ganhando um salário mínimo, ele pode estar feliz da vida porque está ganhando um salário mínimo, né? Quando ele tiver 40, 50, 50 anos, ele vai estar ganhando ainda o mesmo salário mínimo. Ele vai estar ganhando um pouco, ele vai estar numa situação muito difícil. Então, assim, educação é o segredo do desenvolvimento do país. E se você vota em político que é contra a educação, que sataniza professores aí, chama professoras de doutrinadores, que, enfim, fala mal das universidades, você está atuando, agindo contra o teu país. Você está votando em inimigos do teu país. Você está votando em pessoas aí comprometidas com o benefício dela, não com o benefício, não com o bem-estar da sociedade. A gente viu recentemente aí um pastor, pastor de direito, pastor bolsonarista aí, falando, né? Desestimulando os fiéis a frequentarem curso superior. pastor, né? Mas ele estava passeando lá na Universidade de Harvard, né? Passeando, possivelmente, com dinheiro aí desses fiéis que ele diz para não estudar. Mas é aquele ditado, né? Todo dia levanta da cama um pilantra e um otário. Geralmente os dois se encontram. Mas, enquanto o Brasil não for apegado à educação, apegado ao conhecimento, né? Apegado à boa informação, deixar crendices de lado, o nosso país vai continuar tendo problemas sociais graves. E uma das formas de melhorar a educação no Brasil, de a gente começar a corrigir alguns problemas, é com a presença de psicólogos no país. Nas escolas, quer dizer. Ah, mas é para fazer clínica na escola? Não. Para quem não sabe, a psicologia é muito ampla. Ela tem inúmeras ferramentas que vão além da psicologia clínica. A psicologia clínica é apenas uma das modalidades de atuação da psicologia. E a psicologia escolar é uma outra forma de atuação. Tem outras ferramentas que não envolvem atendimento clínico. Envolve um outro tipo de trabalho, né? Então, por que que se faz urgente a presença de psicólogos nas escolas, né? Como eu estava dizendo, o nosso sistema educacional tem muito o que melhorar, tem muito o que melhorar ainda. E a presença de psicólogos iria fazer com que a articulação da comunidade escolar fosse melhorada, né? A articulação da escola com a sociedade, com a comunidade ali do entorno melhorasse. É claro que precisa ser bom psicólogo, não basta ser um diplomado ali, precisa ser um bom psicólogo atuando ali, né? E a presença de psicólogos na escola, com certeza, iria fazer com que o sistema educacional desse uma boa alavancada de forma positiva. Sem contar que nós temos uma série de outros problemas que o psicólogo escolar poderia dar o devido encaminhamento. Por exemplo, olha só. Essa matéria aqui do G1, né? Uma matéria de 2024. Em um ano, 200 mil alunos com autismo foram matriculados em escolas comuns. Falta de apoio e professores ainda é obstáculo. Colégios são proibidos de recusar a matrícula de um aluno com deficiência, mas ainda desrespeito à lei. Mesmo que de maneira velada. No dia da consciência do autismo, e tenda porquê, apesar do avanço do número de estudantes com transtorno de espectro autismo, TEA, né? O Brasil ainda não pratica a inclusão plena de pessoas do espectro. Um problema também é a formação de professores. A formação de professores, na questão da educação especial, ainda é bastante falha. Eu acredito até que o governo, o governo do Estado, deveria fornecer uma pós-graduação e uma especialização em educação especial para todos os professores da rede pública. O governo do Estado, as prefeituras, deveriam promover essa formação. Ou, e os próximos concursos, exigir já essa formação dos professores. Exigir uma especialização em educação especial. Bem como obrigar que as escolas particulares também tenham professores com uma formação especial em educação especial. Uma especialização ali em educação especial. A gente precisa começar a fazer exigências na nossa sociedade para que se melhore o nível das coisas. Enquanto a gente tolerar tudo, as coisas não melhoram de nível. Então, a gente precisa começar, sim, a exigir o melhor nível dos professores, o melhor nível da formação desses professores. A gente precisa começar a exigir. Da rede privada, a gente poderia exigir imediatamente. Imediatamente. E nas escolas públicas, exigir, nas próximas, próximos concursos já, uma formação específica para a questão da educação especial. Outra matéria do G1 aqui, né? Número de psicólogos em escolas em São Paulo deveria ser o dobro, diz Conselheira, do Conselho Regional de Psicologia. Quase 400 profissionais começaram a frequentar escolas estaduais nessa segunda, dia 28. Inicialmente, eles farão uma imersão na rede escolar e, a partir de 4 de setembro, passam a lidar diretamente com a comunidade escolar, informou a Secretaria de Educação de São Paulo. Essa matéria é de 2023, agosto de 2023. E a gente sabe, sim, São Paulo já contratou bastante professor, contratou mais um tanto aí em 2024, mas precisa contratar muito mais. E só está contratando por força de lei, porque foi aprovada a lei de que é obrigatório ter psicólogos nas escolas. Mas isso eu acho que no Brasil inteiro ainda vai demorar para acontecer. Mas nos estados que têm uma melhor oferta de psicólogos, eu acho que vai ser mais fácil. Mas basta aí uma boa vontade dos governadores. Precisa de boa vontade dos governadores e dos prefeitos. Então precisa, sim, ter mais psicólogos nas escolas. Ah, uma coisa que eu ia falar sobre a formação dos professores. O psicólogo escolar também poderia auxiliar o professor como lidar com essa questão da educação especial também. Os psicólogos estando na escola, eles lidariam com essas situações junto com os professores. Eles estão ali como parceiros. Hoje a gente não pode mais ver as coisas como uma atuação única, profissional. A gente precisa ver a atuação profissional sempre de uma forma multidisciplinar. O psicólogo tem que trabalhar junto com outros profissionais, dependendo da situação. Um psicólogo escolar, por exemplo, ele precisa trabalhar com pedagogos, com fonoaudiólogos, com assistentes sociais, se for o caso. O psicólogo organizacional vai trabalhar com o pessoal da administração, muitas vezes com o pessoal do direito, com o pessoal ali da produção, da engenharia, enfim. Sempre uma visão multidisciplinar. Então, assim, a gente precisa de bons psicólogos. Eu espero que esses psicólogos que estejam atuando nas escolas sejam bons psicólogos. Eu tenho alguns alunos que são professores e geralmente eles me relatam algumas coisas. Teve professor que me comentou que tinha psicólogos trabalhando em três escolas. Iam um dia em cada escola. Aqui em São Paulo. Em São Paulo. No estado de São Paulo. Então, é algo que precisa melhorar muito ainda. Já é um começo, mas ainda precisa melhorar muito. Não adianta colocar um psicólogo que ele não tem tempo de fazer nada nas escolas. E não adianta colocar também um psicólogo por escola. É pouco ainda. Se o psicólogo entra de férias, se for uma psicóloga, ela pode engravidar, tirar a licença maternidade, que é um direito legal. Então, precisam de mais psicólogos para um cobrir o outro nesses casos, que o psicólogo não esteja trabalhando. Olha só esse caso aqui. Pedir demissão. Psicólogos escolares denunciam irregularidades em programa de 129 milhões do governo do estado. Contratação de 550 psicólogos para 3 milhões e meio de alunos faz profissionais lidarem com sobrecarga de trabalho. Quer dizer, realmente, 3 milhões e meio de alunos para 550 psicólogos? É muito pouco. É pouco o psicólogo. Então, precisa melhorar muito aí. Olha só. A oportunidade de trabalho chegou pelo WhatsApp. Juliana nunca tinha ouvido falar da empresa, mas ficou curiosa com a vaga para atuar como psicóloga escolar na rede estadual de São Paulo. Decidiu enviar seu currículo. Dias depois, recebeu a confirmação da aprovação por mensagem, sem entrevista, e nenhuma etapa do processo seletivo. Após 3 dias na diretoria de ensino de sua região, ainda sem saber exatamente o que precisava ser feito, mandaram para a escola. Foi tudo rápido, assim como também não demorou muito para ela se deparar com a falta de direcionamento, sobrecarga de trabalho, irregularidades, e a decisão de se demitir. Não dá, ela resume. Quer dizer, colocar psicólogos lá sem um direcionamento, sem um planejamento, alguns psicólogos deveriam ser contratados inicialmente para a Secretaria Estadual de Educação, para que esses psicólogos pudessem fazer um planejamento de como os psicólogos escolares iriam atuar diretamente nas escolas. E depois contratar psicólogos, para que esses psicólogos já fossem contratados, sabendo, treinados adequadamente para o que fossem fazer. houve aí uma grande incompetência por parte do governo do Estado. Essa matéria de 2024, a gestão do governador Tarcísio aí, que é uma péssima gestão, por sinal, na minha opinião, mas é algo assim que daria para consertar. Espero que a Secretaria de Educação reveja essa forma de atuação, que não vai servir para nada. Se for só para colocar psicólogo lá, para preencher número, para mostrar que tem psicólogo, não adianta. Precisa fazer algo bem feito. Precisa ter um pouco de força de vontade. Parece que é isso que está faltando aí, um pouco de força de vontade na Secretaria de Educação aqui do governo do Estado de São Paulo, na figura do governador Tarcísio de Freitas. Olha só, agora em Brasília, a matéria do R7. Escolas da Rede Pública do Distrito Federal têm 151 psicólogos para 490 mil alunos. A capital federal sofre com déficit desde o ano passado e a média é um profissional da área para cada 3.245 estudantes. Então, assim, também pouquíssimos psicólogos, também em Brasília. Já é um avanço, né, ter psicólogo na escola. Matéria de 2024 também. Mas é algo também que a gente precisa refletir. Por que essa pouca importância para psicólogos, essa incompetência de lidar com a situação, no caso aqui de São Paulo, por exemplo, competência de lidar com essa situação? E por que essa pouca disposição dos governos em contratar psicólogos? Porque não há demanda da sociedade. A nossa sociedade ainda não sabe a importância da psicologia na vida dela, na vida da família dela, na vida das crianças, na vida dos adolescentes. Se tivessem bons psicólogos em todas as escolas, com certeza muitos problemas seriam evitados. Muitos problemas seriam detectados antes. A qualidade do ensino iria melhorar, com toda certeza. E com certeza muitas famílias iriam sentir essa diferença também em seus lares. Iriam sentir essa diferença em suas casas também. Então, cabe aos psicólogos, aos estudantes de psicologia fazerem com que a sociedade conheça mais a psicologia. As pessoas têm uma ideia de que psicologia é só psicologia clínica. E não é só isso. A psicologia é muito ampla. A psicologia está presente onde há seres humanos, há psicologia. Só para vocês terem uma ideia, para quem não conhece, existe psicologia jurídica, psicologia do esporte, psicologia ambiental, psicologia da nutrição, psicologia organizacional, psicologia escolar, e mais uma série de outras formas de atuação da psicologia. Uma série de outras formas. Então, a psicologia, ela precisa ser conhecida pela sociedade. Cabe aos psicólogos fazerem isso, auxiliar nesse sentido também. Não basta só esperar que os conselhos regionais façam isso. Os conselhos regionais até tentam aí, eles têm redes sociais, mas os conselhos regionais, eles têm também uma limitação. Como entidade. Não dá para eles fazerem tudo. Então, cabe aos psicólogos fazerem isso. Cabe aos psicólogos falarem sobre psicologia. Eu até costumo brincar, eu até costumo citar isso aí nos meus vídeos aí. Em vez de tirar foto de cerveja, de garrafa de cerveja, de taça de vinho, faça uma postagem sobre psicologia, aí nas suas redes sociais, falando de psicologia, sobre a importância da psicologia para a sociedade. A sociedade precisa conhecer a psicologia. inclusive para melhorar a forma de atuação. Porque enquanto a sociedade não conhecer a psicologia, enquanto a sociedade não conhecer as formas de atuação da psicologia, não vai haver demanda, a sociedade não vai haver importância nisso, não vai haver importância na psicologia. E, consequentemente, os políticos não vão se importar com isso. Os políticos são reflexo da sociedade. Olha só, essa outra matéria do G1 aqui também, de 2024. Aumento de alunos matriculados na educação especial na região esbarra na falta de profissionais. Campinas e região aqui, né? Quer dizer, nesse caso aqui, está faltando, olha só, Monte Mora adiou o início das aulas dessa modalidade por conta da falta de monitor. Gente do céu, é um absurdo. quer dizer, tantas pessoas querendo trabalhar, tantos pedagogos aí querendo atuar, e por que não se contrata? Agora, se fosse assessor, apadrinhado político, assessor para não fazer nada para receber salário, cabo eleitoral, esses são contratados rapidinho, né? Quem é servidor público sabe. Então, a psicologia escolar é uma área da psicologia que se concentra no estudo e na aplicação dos princípios psicológicos no contexto educacional. Resumidamente, ela abrange o desenvolvimento infantil, que estuda o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças e adolescentes, considerando como fatores individuais e ambientais, influenciam o seu crescimento aprendizado. Quem conhece sobre desenvolvimento infantil nos aspectos emocionais é o psicólogo, não é outro profissional. Então, é imprescindível a presença de psicólogos na escola. Isso deveria estar na lei. Espero que alterem a lei aí, não sei se... Eu acho que não alterou ainda, mas já tem um movimento já para incluir o psicólogo como profissional inerente à educação. Um profissional que faz parte do sistema educacional. Assim como o pedagogo. Aprendizagem, né? Existe a psicologia do desenvolvimento, a psicologia da aprendizagem. A aprendizagem examina os processos de aprendizagem e ensino, incluindo a eficácia de diferentes estratégias educacionais, a motivação dos alunos, a avaliação do desempenho, a identificação das dificuldades de aprendizagem. A gente sabe que tem muitos alunos, por exemplo, que eles não se adaptam àquele sistema educacional. E alguma coisa precisa ser adaptada para eles. A escola precisa ser adaptada para o aluno. Não é um aluno ter que se adaptar à escola que nem a maioria das pessoas se pensem. Pensam. A escola precisa se adaptar ao aluno. A escola precisa acompanhar o aluno. E é normal, gente, que entre milhares de crianças, umas e outras, tenham ali um comportamento que não se adequa àquele sistema educacional. E o psicólogo estando presente na escola, é claro que ele vai tentar atuar ali, junto com os professores, no sentido de integrar, de incluir esse aluno. Intervenção e apoio. Oferece suporte psicológico para alunos, professores e pais, ajudando a lidar com questões como bullying, ansiedade escolar, problemas de comportamento, adaptação à escola e transições acadêmicas. Vocês estão entendendo a importância do psicólogo na escola? Outro papel do psicólogo também, intervenção e apoio, suporte psicológico para alunos, professores e pais. Inclusive, gente, aqui em São Paulo, eu não sei dados de outros estados, mas a quantidade de professores afastados por problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, é imensa, imensa. professores. Quer dizer, é uma profissão que deveria dar prazer aos professores, que os professores trabalham, muitos trabalham por prazer mesmo, porque gostam ali, é claro que precisam do salário, tem a dúvida, precisam ser bem remunerados, mas os professores têm prazer ali em atuar. Por que tem tanto professor afastado por problemas psicológicos, causados pelo ambiente de trabalho? É algo que a nossa sociedade também precisa discutir. Psicólogos nas escolas poderiam estar discutindo essa questão. Ambiente escolar. Promove um ambiente escolar saudável e inclusivo, trabalhando para melhorar a cultura escolar, promover o respeito mútuo, prevenir conflitos e apoiar a diversidade e a equidade. O psicólogo, ele também trabalha com prevenção. O psicólogo que trabalha com prevenção, ele atua no sentido de promover saúde mental. de promover ali um ambiente saudável para que não surja problemas psicológicos. Então, mais uma vez, a importância do psicólogo ali é imprescindível. Essa matéria de 2019, Bolsonaro veta projeto de lei que previa psicólogos nas escolas públicas. Lei aprovada pelo Congresso e defendida por entidades do setor dava um ano para escolas públicas incluírem serviços de psicologia e de serviço social. O veto do presidente alega inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público do projeto. Ridícula essa alegação. Inconstitucionalidade. Não tem nada de inconstitucional. E contrariedade ao interesse público. Só se for do interesse dele, do próprio Bolsonaro, e das pessoas que votam nele. que não tem interesse de melhorar a educação. Que não é mesmo interesse da direita, do espectro político, que gente como Bolsonaro participa. Então, se você preza por um país próspero, um país melhor, você tem que prezar por uma boa educação. E se você vota em político que é contra a educação, políticos que são inimigos da educação, você está agindo contra o teu país. Então, então, é imprescindível, gente, a presença de psicólogos nas escolas. Faço o convite para você, para você aí que é psicólogo clínico, ou é estudante de psicologia, está querendo ser um psicólogo clínico, tem um Patreon, que está com o endereço aqui na descrição do vídeo, tem o endereço do meu Patreon. E lá tem o grupo de estudos permanente, um grupo de estudo permanente em psicologia clínica, uma comunidade de psicologia clínica. Lá tem material periodicamente, onde os membros discutem, eu posto material, posto vídeos lá, onde os membros têm ali a oportunidade de discutir aquele tema, aquelas temáticas que são discutidas ali, principalmente para psicólogos iniciantes, muito importante para psicólogos iniciantes, até para psicólogos experientes também, que queiram melhorar a sua atuação. Tem ali também a comunidade de desenvolvimento pessoal, uma comunidade excelente, em que nós discutimos ali como a pessoa pode desenvolver-se como pessoa, como cidadão, como membro de uma família, como membro de um círculo de amigo, no trabalho, em todos os ambientes dela. Desenvolver-se pessoalmente, como ela deve atuar diante de certas situações. Tem ali também a comunidade política e sociedade, para os casos que a gente está vendo aqui, que as pessoas elegem inimigos da educação. Então, não é... Quer dizer, você está dando um tiro no pé. Você vota nessa gente que não gosta de educação, que não gosta do país, não gosta do Brasil, que é o Brasil burro, porque é vantagem para ele. Vantagem para ele. Porque a pessoa que não tem ali uma escolarização adequada, não tem uma capacidade de raciocínio adequada, é claro que vai votar nesses que são inimigos mesmo do país. Então, essa comunidade é excelente também para você aprender sobre política, aprender sobre a sociedade, conhecer a sociedade, conhecer o mundo que te cerca. Então, eu te convido, eu tenho um convite aí. O Patreon... O endereço do Patreon está aqui na descrição do vídeo. Então, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e até breve.